Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do estado, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Roque Gonzalez, nas Missões, é certificada a milésima agroindústria do estado. No quadro Emater Responde, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o cultivo de morangos. Emater na Redenção. Projeto aproxima o público urbano do meio rural. Primeiro Seminário Estadual de Água e Saúde. Discute os desafios para garantir água segura à população. Em Eldorado do Sul, uma família praticamente autossustentável nos ensina a fazer uma sobremesa deliciosa. Chico balanceado com leite condensado caseiro. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Milésima Agroindústria A receber o Certificado de Inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Executado pela Emater, é de Roque Gonzalez, nas Missões. Nossa equipe foi até lá conhecer a história de uma família que encontrou na fabricação de melado. A oportunidade de manter-se unida e de permanecer no campo com geração de renda e qualidade de vida. Agroindústria Familiar nº 1000. Apresentar este certificado tem um significado especial para a família Schroepfer. Ele foi recebido pelas mãos do governador do estado, José Evo Sartori. Do secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto. E do presidente da Emater, Claire Kuhn, durante a Expo Inter. Reconhecimento de um trabalho conjunto da família com assistência técnica e extensão rural. Então, o fato aqui pode ser muito singelo, muito simples. Poderiam ser outros que estariam no lugar de vocês. Eu tive uma experiência de prefeito de 8 anos em Caxias Sul. Eu tive uma agroindústria que fechou, mas em compensação nós conseguimos criar umas 15, 20. Isso tudo sabe como é que é? Leite, é no queijo, é no tomate, é nisso, é nas frutas, é no aproveitamento de suco, é no aproveitamento de uma coisa, e tudo tem que ter qualidade e tem que ter aspecto sanitário preservado. De volta à propriedade, o produtor Carlos Schroepfer, ou Carlito, como é conhecido, acompanhado da esposa e do filho, conta sobre a trajetória até o reconhecimento. A gente começou há dois anos atrás, em 2015, quando o Anderson resolveu ficar em casa, trabalhar com nós em casa, e a gente foi buscar informações através de matéria. Mas o melado já faz parte também da história da família? Sim, faz parte, a gente sempre fazia, no caso, para consumo próprio. E sempre, desde que a gente aprendeu a trabalhar, desde pequeno, na família, sempre era feito para consumo próprio. Mas daí, no momento que ele decidiu ficar, a gente resolveu partir para um comércio daí, um pouco mais, assim, expandir, só que daí não dava mais para a gente trabalhar como a gente trabalhava, em fundo de quintal, como a gente buscou, construir um pouco melhor, fazer uma construção dentro das normas, buscar certificação, porque é uma questão de alimento para a gente poder fornecer segurança para o pessoal que consome o nosso produto. E por que você decidiu ficar aqui com a tua família e seguir com esse empreendimento? O que foi que mais te motivou? É, o gosto de trabalhar aqui, com a Cana do Açúcar, e filho único também. Esse estudo foi ajuntando para poder ficar aqui. Tá certo. E o que tu planeja de agora em diante, que as coisas estão se encaminhando? O que que tu pensa? É, algumas coisinhas mais para fazer, e construí uma família também. Mas, indo mais ou menos assim, tá bom. Estar inserida em um contexto de políticas públicas favoráveis e de assistência técnica facilitou a caminhada da família até a consolidação da agroindústria. A gente, quando a gente foi, foi para montar, o primeiro lugar que a gente procurou foi a ematéria. Porque a gente aqui, a gente sabe trabalhar, mas você não sabe buscar as coisas, onde que estão as cores. E a ematéria... Facilita o passo a passo. É, facilita o passo a passo. Em primeiro lugar, a agroindústria, para que ela aconteça, precisa ter na ponta um agricultor, né? Um agricultor, e eu sempre digo, além de agricultor, um empreendedor, que tem alguma visão, alguma ideia. E que é o caso dessa agroindústria, engenho velho, no caso do Carlito. E aí nos procurou, junto aí, materna. E aí a gente começou um trabalho de elaboração de planta. Enviou essa planta para o setor competente da saúde. Essa planta foi aprovada. Da mesma forma, nós colocamos o filho dele no centro de treinamento em bom progresso, para fazer o curso de boas práticas. Então ele organiza os POPs internos da agroindústria, a questão sanitária toda, né? E juntamente a gente foi encaminhando, dentro da política pública estadual, do programa de agroindústria, elaborando os diversos caminhos. A questão tributária, as alterações no bloco de produtor, que precisava fazer. A questão do QNAI, a questão sanitária, que foram as licenças sanitárias. Enfim, todas as licenças necessárias, que são facilitadas bastante por esse programa estadual de agroindústria. E hoje, num período de dois anos, que para qualquer empreendimento é um período curto, eles chegaram assim no topo do sucesso do empreendimento deles, que é pequeno, mas que é o que atende as necessidades da família. A garantia de termos um investimento através da assistência técnica, extensão rural por parte da Imater, na propriedade rural, gerando alimentos de qualidade e agregando valor, principalmente colocando lá a instalação de uma agroindústria, vai dar as condições para que o jovem tenha rentabilidade e cuide do seu próprio negócio. Eu tenho dito que o melhor emprego do mundo é sedor no seu próprio negócio. A agroindústria, a agricultura hoje, ela pode fazer com que as pessoas tenham rentabilidade, pois a população mundial a cada dia aumenta e essa população precisa de alimentos. E principalmente, a cada dia, para evitar doenças no futuro, alimentos de qualidade, alimentos com quantidade também suficientes para suprir toda essa demanda que aumenta a cada dia no Rio Grande do Sul, no país e também mundialmente. Com o certificado na mão e a família unida, os próximos passos já são planejados. A ideia não é aumentar em tamanho a nossa agroindústria, mas sim botar mais qualidade, ficar do jeito que ela está, só adequar mais algumas coisas que faltam, assim que nós temos que fazer para botar um pouco mais qualidade ainda. E não precisa ser um negócio muito grande para a gente ter ideia. A gente quer manter ela só entre a família, porque se nós, no caso, expandir mais, não é bom ter que pegar a mão de obra que não é da família. Para viabilizar os planos, a família passa a contar também com a inserção no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e executado pela IMATER. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 37,27, com redução de 0,51%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 132,11, sem variação. Milho, saco de 60 quilos, R$ 24,32, com aumento de 2,57%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 61,39, aumento de 0,90%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 20,07, redução de 1,62%. Veja no próximo bloco. No quadro EMATER Responde, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o cultivo de morangos. Nós já voltamos.